A obra lá, pra construção do viaduto, que todo mundo quer, né? Lógico, todo mundo quer o viaduto, mas diz que ela vai atrasar um pouco. Encontraram... O que é uma rocha! A rocha, a rocha, a rocha, a rocha que ela gosta. É, nesse caso ninguém gostou da rocha não, né? Não gostou, porque a rocha se atrapalhou. Estavam lá fazendo as escavações, os buracos, pra botar os pilares do viaduto. E de repente encontraram o quê? A rocha, a rocha, a rocha, a rocha que ela gosta. Ponteiro agora que explodir a rocha e por conta disso, os prazos. É, lá pra frente, lá adiante. Teve reunião hoje cedo pra explicar isso. Lá Martini Cortes. Quem passa por aqui, às vezes vê máquinas e homens trabalhando. Em outros momentos, a cena é desanimadora. Tratores parados. Pois é, todo mundo sabe que a obra ao lado da rodoviária é mais do que necessária. Ninguém quer mais perder tempo parado em engarrafamentos. Pra gente que entende muito pouco de obras, fica difícil saber o que realmente está acontecendo. Mas de perto é mais fácil pra ter uma noção. Bom, a gente está aqui na 10 de dezembro, na altura do shopping. E quem passa aqui todos os dias não tem dificuldade pra entender o que está acontecendo. Nesse ponto tem essas peças aqui, esses blocos de cimento, com uma espécie de estrutura pra amarrar em cima assim. Eu não sou engenheiro, eu não sei exatamente do que se trata. Mas dá pra gente destacar que são muitas peças. E aqui, ó, desse lado, o que seria um pilar secundário assim, por onde vai passar o viaduto. Agora, o que muitas pessoas têm curiosidade, e é óbvio, é pra saber como que está a obra lá dentro. Porque tem esses tapumes. Então o motorista que passa por aqui, obviamente fica curioso aí pra saber em que pé que está. E é o que a gente vai fazer agora. Porque lá dentro é que estão os principais componentes aí dessa obra. Vamos entrar aqui pra ter uma noção do andamento. Deixa eu ver aqui. Tem algumas máquinas paradas desse lado. Claro que toda obra tem restos de material, isso é natural, né? E nesse ponto aqui, ó, a gente está bem debaixo daquele que vai ser o principal pilar, ou a principal sustentação do viaduto. Veja que é bastante alto, hein? Isso aqui deve ter mais ou menos uns 3, 4 metros de altura. Vamos seguir aqui, ó. Caminhões. Aqui tem uma espécie de galpão, onde as pessoas se reúnem aí. Pra começar o trabalho, os engenheiros, os operários. Aqui também tem mais máquinas, ó. E nesse ponto onde a gente já está aqui, ao lado dessa máquina, é exatamente onde ficava aquela praça central com o monumento. Inclusive, vou me aproximar aqui, pra que vocês tenham uma ideia. Pra quem se lembra, né? Não faz tanto tempo assim. Mas essa aqui é a estrutura daquele monumento aos viajantes, que tinha aí mais ou menos uns 30 anos. Veja que já era tudo aqui, ó. Essa estrutura é grande. E ela foi completamente destruída. Só ficou a base, ó. Veja que isso aqui fez parte da história de Londrina, hein? Mais ou menos uns 30 anos nesse local. Então tudo já está sendo retirado. O outro pilar, a outra estrutura que vai sustentar o viaduto está aqui, ó. Que é da mesma altura daquela que eu mostrei agora há pouco. Mais ou menos uns 3, 4 metros. E essa situação atual aqui no meio da praça, onde ficava o monumento. Agora é saber em que ritmo isso aqui vai ser transformado nas próximas semanas. Representantes da prefeitura dizem que estão tendo reuniões permanentes com a empresa. E os engenheiros responsáveis pela obra. Uma coisa já é certa. Vai haver atraso. Durante escavações para fazer a fundação de alguns pilares, as equipes encontraram rochas que estão alterando tudo o que foi planejado. Foram feitas sondagens de solo antes do início das obras. E de 54 estacas, 50 não apresentaram nenhum problema. Só 4 estacas é que acabaram sendo impactadas por essa pedra bola, vamos dizer assim, esse matacão. Então nós vamos ter que buscar um sistema de engenharia que possa garantir que no futuro não tenha nenhum problema de estabilidade nas colunas. Mas, diante das complicações, ficou difícil dar um novo prazo para a conclusão de tudo. Inicialmente estava previsto que o viaduto já estaria de pé no fim do ano. Agora ficou para 2020. O valor também vai mudando. Quando tudo começou, o cálculo era que o viaduto custaria 17 milhões de reais. Como as dificuldades estão aparecendo, a prefeitura diz que vai ser preciso mais dinheiro. Os chamados aditivos. Provavelmente nós vamos ter que fazer um aditivo também de valor nessa obra, porque a forma de estabilização da coluna vai ser diferente. Então vai impactar no volume de recursos que vai ter que ser aplicado ali também. Obrigado. 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 Obrigado.